Eu tentando gravar meu vídeo E as pessoas passando na frente da câmera KKKKKKK Não respeitam Projeto de Blogueira Fitness Ela é blogueira e quer fazer vídeo pros seguidores Tá mostrando Mas precisa de espaço na academia Celebridade do ano Pois tentou gravar o seu treino e falou que tava lhe atrapalhando Será que ela pensa que a mensalidade dali só ela tá pagando Academia lotada Todo mundo passando treinando E ela tentando gravar vídeo um tempão segurando o banco Projeto Blogueira Fitness Ela não conseguiu gravar Simplesmente porque os outros alunos Tavam ali pra treinar No local que é apropriado pra cuidar do condicionamento físico Não é estúdio de gravação Pra criação de vídeo Não é estúdio fotográfico Nem passarela de modelo É louco pra quem quer treinar Pra quem quer ganhar ou quer perder peso Ninguém é obrigado a dar volta Pra não passar na sua frente Se quer filmar vai quando tá vazio Nos horários que tem menos gente Imagina o espaço lotado na maior aglomeração Do nada alguém começa a gravar um vídeo e você não poder passar por ali não Academia não é mais como antes Mudou demais, mano fala sério Se tornando ambiente pra muitos Apenas pra inflação de erro Pra aqueles que quer fazer vídeo com os outros alunos Ali se incomoda Ou aluga um espaço só seu Ou monta uma academia própria